Tanta gente que descansa em paz E o rock está na goleira Esse verde é uma fé de espada Esse verde é uma fé de espada Faz de dança em busca de prazer Esse verde é uma fé de espada Esse verde é uma fé de espada Tanta gente que descansa em busca de prazer Tanta gente que descansa em busca de prazer Tanta gente que descansa em busca de prazer E a fé de espada É uma coisa que faz O cara vai dar um tiro E a cabeça Quando chegou além A cor doente é uma fé de espada E o rock está no chão Esse verde é uma fé de espada 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 Música Tanta gente na outra passou A minha ira, o prazer, a minha beleza Desculpa o que é que faz, não dá pra dar, não te perder o nada Mesmo quando te deram, além Esse pente tá no próprio que é tomar esses chão Esse pente é o pente matar Esse pente é o pente matar Vou por uma galera Pra ver vocês que você te tem no próprio lugar Esse pente é o pente matar Esse pente é o pente matar Esse verde é o verde fatal Esse verde é o verde fatal Esse verde é o verde fatal Esse verde é o verde fatal